O Museu de Arte Sacra do Estado está com inscrições abertas para uma colônia de feras cheias de vivências culturais e educativas dentro do museu. A repórter Patrícia Helena Dorileu tem mais informações. O grande objetivo do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é justamente trazer a molecada para dentro desse ambiente, que é um museu histórico importantíssimo aqui no estado, e proporcionar, levar conhecimento a essas crianças de uma forma bem lúdica. A colônia de feras acontece na semana que vai do dia 17 até o dia 21 de julho. Então, será aí a semana inteira com duas turmas, uma matutina e outra vespertina. A turma da manhã é para aquelas crianças de 6 a 8 anos de idade, as atividades vão acontecer entre 8 horas da manhã e meio-dia. E na turma da tarde é para crianças de 9 a 11 anos e com atividades da 1 da tarde até as 5 horas. Bom, a programação é muito legal, são 30 vagas disponibilizadas para essas crianças em cada turma, então são 60 ao total, 30 de manhã e 30 à tarde. A programação é extensa, muito legal e vai, de fato, promover muito conhecimento de uma forma leve, didática, lúdica. E sobre o assunto a gente conversa agora com a Cauane Stephanie da Silva. Ela é gerente educativa aqui do Museu de Arte Sacra. Cauane, o que vocês pensaram para essas crianças aí, nesta semana aí de colônia de férias? Então, Patrícia, a gente tentou fazer, como você disse, uma programação bem completa, né, para buscar construção do conhecimento das crianças aqui dentro do espaço. Então, na quarta-feira, a gente vai primeiro fazer uma mediação guiada com as crianças de forma interativa, buscando dialogar, apresentando o percurso positivo e buscando saber o que as crianças pensam sobre isso, qual a opinião delas. A partir desse primeiro momento da mediação guiada, a gente vai sentar e fazer uma roda de conversa para saber quais são as experiências que essas crianças já tiveram em outros momentos, como museus ou não, se elas gostaram, o que elas esperavam do museu, enfim, fazer esse momento de diálogo com as crianças, né. E aí a gente encerra a programação da quarta, fazendo um momento de construção de jogos educativos com materiais recicláveis com as crianças. E daí a gente vai fazer quebra-cabeça com palitos de picolé, entre outros jogos, né. E na quinta? Na quinta-feira, a gente chamou uma pessoa, o arquiteto Carlos Pina, e ele vai fazer uma oficina de desenho à mão livre com as crianças, né, a partir da observação. Na sexta-feira, a gente pensou fazer a oficina Varal dos Sonhos com a Lua Brandão, e no sábado a gente vai fazer com eles uma montagem e apresentação de teatro com fantoches. Eles que vão criar a peça, é isso? Isso, a gente vai separar as temáticas, eles vão escolher as temáticas e montar a cena e apresentar, né. Todo esse material que eles produziram durante a semana será apresentado em uma exposição, no domingo, com o objetivo que a família venha ao museu conhecer tudo isso que as crianças aprenderam e construíram. Então, no domingo, as crianças vão fazer o percurso expositivo com os pais, elas vão apresentar ao museu e o que eles fizeram para a família, né. E após esse primeiro momento, vai ter um segundo momento no pátio do museu, onde eles poderão interagir a partir de modelagem com argila. E daí vai ser um momento de interação entre a criança e a família. Nisso tudo, quem tiver interesse e quer inscrever aí os filhos, sobrinhos, enfim, qual o caminho? Como que faz a inscrição? A gente tem uma chamada no blog do museu, que é museodeartesacramt.blogspot.com E através desse site eles poderão ter acesso à programação completa e o link de inscrição. O valor é de R$ 50,00 e esse valor será utilizado para o custeio de todo o material utilizado durante a semana, né. Além disso, a pessoa pode estar ligando no telefone também, que é 356-1373, ou pode estar vindo pessoalmente aqui na recepção do museu, entre quarta e domingo, das nove da manhã às cinco da tarde, e fazer a inscrição pessoalmente. Muito obrigada, Cauane, pelas informações todas. Reforçando, o site aqui do museu é o blog, com todas as informações, o caminho aí para fazer a inscrição é o museodeartesacramt.blogspot.com. As redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, também são as mesmas. Também tem lá as informações, Museu de Artesacramt. E o telefone para contato é o 3056-1373. Uma ótima opção aí para as férias da garotada, uma programação rica, muito diferente do que a gente está acostumado com colônia de férias. Fica aí a sugestão para os pais, mães e responsáveis, as crianças que vão estar de férias aí de bobeira, para aprender um pouquinho, se divertir, se desligar um pouco mais, com muito aprendizado. Com a imagem de Evaldo Santos e apoio técnico de Moisés, Patrícia Helena Dorileu.